Boi Campeixoso Boi de rua, terreiro e quintal De aldeias, quilombos e vilas O brinquedo do povo da ilha Que tornou-se semente ancestral de sonhos Para florescer em lutas, resistência e revolução Meu amor, meu boi Meu céus te amou É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo Meu amor, meu céus te amou É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo O tambor Olha o boi Olha o boi Olha o boi Galera do boi que é frijoso Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi Um, dois, três, vai! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi O meu panapoeiro O meu panapoeiro no meio do terreiro O povo parece criança na hora do boi Não quer mais parar Não quer mais parar Isso é um gato Abre um sorriso Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, extravasar Caprichoso é meu boi E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, extravasar Caprichoso é meu boi O meu panapoeiro no meio do terreiro O povo parece criança na hora do boi Não quer mais parar Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, extravasar Caprichoso é meu boi É meu, é teu, de quem quiser E deixa essa camisa azulada E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, extravasar Caprichoso é meu boi Caprichoso é o nosso boi Corrada vem a pancada Vai, vai, extravasar Só existe transformação com sonhos na vida e na arte Só existe vida plena com solidariedade entre as partes Nos ensinam a natureza e os povos ancestrais A ciência é irmanada Aos saberes tradicionais Nossa esperança é teimosa e guerreira Tem a força da Amazônia que hoje canta no coro de vozes vermelhas Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Em meu boi garantido, trazendo uma arte revolução Um canto de amor pela vida que planta esperança No meu coração Impulsa no peito, na festa, na festa, na tradição Irruba nas cidades alcanhas, de lobos e beiradão Moivo bar é arte popular Pra brincar e lutar pela fauna, adora a humanidade, a nação Moivo bar é arte popular É cultura da paz que nos traz a dignidade e a transformação É o legado de mestre de novo Garantido por toda a vida ao lado do povo Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Impulsa no peito, na festa, na festa, na tradição Irruba nas cidades alcanhas, de lobos e beiradão Moivo bar é arte popular Pra brincar e lutar pela fauna, adora a humanidade, a nação Moivo bar é arte popular É cultura da paz que nos traz a dignidade e a transformação É o legado de mestre de novo Garantido por toda a vida ao lado do povo Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Clarentins, é o festival Quero toda a vida viva Quando o tambor estremece em mim É uma floresta, é azul, meu jardim Vejo tua estrela brilhando e vou me perguntando Por que tão lindo assim, meu boy Feito de espuma que resplandeceu o amor Eu sei que ninguém gosta mais desse boi do que eu Vem, vem mostrar do que é capaz Pra eu te amar cada vez mais Ver o mundo te aplaudir Vem pra cá que eu me rendo a esse sentimento Esse amor me completa Essa paixão me liberta Eu sou tão feliz por te amar Esse amor não tem fim Já faz parte de mim Te amo caprichoso E vai ser pra sempre assim Nasci pra amar você De azul até morrer Não há um amor maior Do amor que eu sinto por você Esse amor não tem fim Já faz parte de mim Já faz parte de mim Te amo caprichoso E vai ser pra sempre assim Nasci pra amar você De azul até morrer Não há um amor maior Do amor que eu sinto por você Vem, vem mostrar do que é capaz Pra eu te amar cada vez mais Ver o mundo te aplaudir Vem pra cá que eu me rendo a esse sentimento Esse amor me completa Essa paixão me liberta Eu sou tão feliz por te amar Eu sou tão feliz por te amar Esse amor não tem fim Já faz parte de mim Te amo caprichoso E vai ser pra sempre assim Nasci pra amar você Você é você Você é você Eu tô aqui de novo Pra combater de novo Com a força do povo Ninguém derruba o gigante Guerreiros, poetas Do folclore popular Vou tudo mais ousado Muito mais arretado Todo avermelhado Da cabeça aos pés Eu vou na frente Eu não mando um recado Raça Todo meu amor Carra Pelo meu boi O suor É a vitamina Injeção de adrenalina No braço do torcedor Preparado É agora O outro lado do planeta Vai dar pra ouvir Eu sou Vermelho Invencível Invencível E na palavra eu intenso Eu sou Vermelho Eu sou da baixa Sai do meio Eu sou Vermelho Invencível E na palavra eu intenso Eu sou Vermelho Eu sou da baixa Sai do meio Eu sou da baixa Sai do meio Eu tô aqui de novo Pra combater de novo Com a força do povo Ninguém derruba o gigante Guerreiros, poetas Do folclore popular Vou tudo mais ousado Muito mais arretado Todo avermelhado Da cabeça aos pés Eu vou na frente Eu não mando um recado Raça Todo meu amor Carra Pelo meu boi O suor é a vitamina Injeção de adrenalina No braço do torcedor Preparado É agora O outro lado do planeta Canta, porta, porta Canta meu boi Eu sou Vermelho Invencível E na palavra eu intenso Eu sou Vermelho Eu sou da baixa Sai do meio Eu sou da baixa Sai do meio Eu sou da baixa 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 Ninguém vai nos calar O caprichoso é quem mostra a cara Não para Quando o tambor rufar Meu boi vai proclamar Que a nossa festa é o manifesto Ninguém vai nos calar Nosso boi é do povo Tecido de gente Bandeira de sonhos Brinquedo de rua Se torna esperança Pro povo brincar É ancestralidade Semente de luta De um povo guerreiro Forjado de força Herança que o tempo Moldou pra ficar É resistência Consequência Consequência Das dores e lutas Brava gente que teima Pra continuar Identidade Diversidade Plantada em teu ventre Sagrada e sangrada Um brado da gente avança Sou revolução Sou ativa Que pura tradição Que planta o futuro Na transformação Da festa do povo Cultura popular Canta em nosso brado Um canto marcado Um grito calado Às vezes negado Desfraudado A nos libertar A nos libertar É nosso brado É nosso canto De rua, quilombo, aldeia É do povo dobrado Guerreiro É nosso brado É nosso canto É de gente de beira De rio, de ribanceira Meu brado Eu vou cantar Ninguém vai nos calar O caprichoso É quem mostra a cara Não para Quando o tambor rufar Meu boi vai proclamar Que a nossa festa É o manifesto Ninguém vai nos calar Não para Segue, avança, luta Ninguém vai nos calar Não para Segue, avança, luta Cantem no assombrado Um canto marcado Um grito calado Às vezes negado Desfraudado A nos libertar A nos libertar É nosso brado É nosso canto De rua, quilombo, aldeia É do povo dobrado Guerreiro É nosso brado É nosso canto É de gente de beira De rio, de ribanceira O brado O brado Do povo Guerreiro Sinta a cara de vermelho Abram as cortinas da floresta Garantido vai passar E o show vai começar O chão do planeta estremece A emoção predomina A multidão está chegando Vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas Na cadência da batucada Vem meu boi Vem meu boi Pinta a cara de vermelho Abram as cortinas da floresta Garantido vai passar E o show vai começar Escancare as portas do coração Deixe o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom O chão do planeta estremece A emoção predomina A multidão está chegando Vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas Na cadência da batucada Vem meu boi Vem meu boi Pinta a cara de vermelho Abram as cortinas da floresta Garantido vai passar E o show vai começar Escancare as portas do coração Deixe o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom auch um grande amor É, 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 é Vem de verdes campos, vem chegando, trazendo emoção O caprichoso é a luz que brilha nesse festival Fala o seu corpo em movimento de um boi real E quando dança me encanta, é magia ao luar Gira, balanceia, mexe o dorso, vai até o chão O seu gingado enlouquece toda multidão É uma estrela reluzente em perfeita evolução Faz o chão tremer, estremecer A paixão universal, a temporal Não tem porteira que aguente, vaqueiro valente Que segure esse boi, 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 boi Vem dançar, balançar, vem brincar ser campeão Vem dançar, balançar, vem brincar ser campeão Caprichoso é o rei da evolução Ela, ela é boi Ela, ela é boi Vem de verdes campos, vem chegando, trazendo emoção O caprichoso é a luz que brilha nesse festival Balança o corpo em movimento de um boi real E quando dança me encanta, é magia ao luar Gira, balanceia, mexe o dorso, vai até o chão O seu gingado enlouquece toda multidão É uma estrela reluzente em perfeita evolução Faz o chão tremer, estremecer A paixão universal, a temporal Não tem porteira que aguente, vaqueiro valente Que segure esse boi, 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 boi Vem dançar, balançar, vem brincar ser campeão 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 Caprichoso é o rei da evolução É boi! Ela, ela é boi Ela, ela é boi Toquem tambores, toquem tambores tribais 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 Tuxa o rás Tuxa o rás Embora que os ancestrais, fogueira no terreiro Vai ter panavoeiro, histórias pra contar O mundo é pra celebrar, pra celebrar Tuxa o rás Tuxa o rás Ei, ha, ei Tuxa o rás Ei, ha, ei Tia, mia, iá, lá Tuxa o rás Ei, ha, ei Tia, mia, iá, lá Ei, ha, ei Tia, mia, iá, lá Cantão, dançam para a matra do imbal A mia, iá, lá terra de sangue vital Mulheres guerreiras Empoderadas Herdeiras das encambiavas Tuxa o rás Ei, ha, ei Tão são tuxa o rás E a lá Ei, ha, ei Tia, mia, iá, lá Tietinhas faz a dança circular O fogo do sol faz a lua clarear E a bela é uma beleza Da diplomária Perfeição, peraí Tuxa o rás Ei, ha, ei Tão são tuxa o rás E a lá Ei, ha, ei Tia, mia, iá, lá O poder desse canto É para transformar O enquanto da dança Vai o fim do mundo a dia É para o céu não cair Para a vida a salvar Vida a salvar O saber-nos do cháuás ensina o mundo a amar Videram Ei, ensinam Ei, orientam Ei, comandam Ei, comandam Ei, comandam Festa na guerra Na terra No bem viver Despertam Ei, o amor Ei, a essência Ei, nativa Ei, a coragem E o valor que existe Dentro de você De você Ei, ha, ei Dançam tuxa o rás Iala E, ha, ei Diabia, iala Tuxa o rás E, ha, ei Dançam tuxa o rás Iala E, ha, ei Diabia, iala Toquem tambores Toquem tambores Tem paz Toquem tambores Toquem tambores Tem paz Toquem tambores Toquem tambores Tem paz Tome tambores, tome tambores de paz Tuxa o ar Tuxa o ar Vai aumentar a pressão Vai levantar a multidão Quando o caprichoso passar Na festa do povo guerreiro O povo vai bater no peito Quando o caprichoso chegar Entra na arena e treme tudo Num piscar de olhos Faz minha galera delirar na arquibancada Toca esse tambor, meu marujeiro Vê se aprende batuqueiro Sacode tudo vai, balança tudo vai O estrondar do surtão Eu quero ver você encarar o torcedor do caprichoso Eu quero ver você tremer pro marujeiro furioso É impossível segurar a vibração desse lugar Eu quero ver você encarar o torcedor do caprichoso Eu quero ver você tremer pro marujeiro furioso É impossível segurar o torcedor do caprichoso É impossível segurar a vibração desse lugar E vai bater no peito Eu quero ver você encarar o torcedor do caprichoso Quando o caprichoso chega Entra na arena e treme tudo Num piscar de olhos Faz minha galera delirar na arquibancada Toca esse tambor meu marujeiro, vê se aprende batuqueiro Sacode tudo vai, balança tudo vai, no estrondar do surdão Eu quero ver você encarar o torcedor do caprichoso Eu quero ver você tremer pro marujeiro furioso É impossível segurar a vibração desse lugar Eu quero ver enlouquecer com meu surdão impiedoso Eu quero ver você encarar o torcedor do caprichoso Eu quero ver você tremer pro marujeiro furioso É impossível segurar a vibração desse lugar Eu quero ver enlouquecer com meu surdão impiedoso Já avisei pro coração E a terra abrir, a cobra grande vai mexer e o céu cair Quando a galéria batucada na cidade garantido Se encontrar pra balançar Vai pra cima e cantar Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Só quero avisar Tá quente e o povo é PRG É porque se não tem ré Já avisei pro coração A lenta pressão Batei mais forte que o tambor Transcordar o amor Agora ninguém me segura Hoje vou fazer loucura Hoje o barranco vai crescer e a terra abrir A cobra grande vai mexer e o céu cair Quando a galéria batucada na cidade garantido Se encontrar pra balançar Vai pra cima e cantar Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente É porque se não tem ré Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente Pato queiro, porta quente E o povo é PRG É porque se não tem ré É Pato queiro, porta quente Até agora Pato queiro, porta quente Pato queiro, porta quente No praça Pato queiro, porta quente O nosso boi é o caprichoso O nosso boi é o caprichoso O povo em euforia Brilha como o sol Luceiro da paixão Encandeia esse amor Luz que contagia Afaga o sentimento Reluz movimentos Traduz os sentidos Inverta o cintilar no ar Avança nas estrelas Na atmosfera Levita em fantasia O boi que eu amo O astro ilumina Azul e branco campeão No festival É o caprichoso Touro negro Majestoso Faz revolução Vem meu boi Vem meu boi Usa-te a tua arte Poesia que me faz sonhar Vem meu boi Vem meu boi A estrela em moldura Tua barra Rente ao chão Vem meu boi Vem meu boi Tentado irradia claridade Na imaginação Vem meu boi Vem meu boi Vem meu boi No infinito desse amor A galera te chama O nosso boi É o caprichoso O nosso boi é caprichoso O nosso boi é caprichoso O nosso boi é caprichoso O povo em euforia brilha como o sol Luzeiro da paixão Encandeia esse amor Luz que contagia Afaga o sentimento Pelos movimentos Traduz os sentidos Liberta o cintila no ar Avança nas estrelas Na atmosfera Leve e fantasia O boi que eu amo O astro ilumina azul e branco Campeão do festival É o caprichoso O touro negro O majestoso Faz revolução Vem meu boi Vem meu boi O platinho é tua arte Poesia que me faz sonhar Vem meu boi Vem meu boi A estrela é montura Tua barra Rente ao chão Vem meu boi Tentado irradia a claridade Na imaginação Vem meu boi Vem meu boi No infinito desse amor A galera te chama O nosso boi É o caprichoso 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 Toda criação é um dom de Deus nessa passagem Todo criador tem mistério de amor na sua miragem A criatura é o ser de luz Na missão de alegrar-se com seus passos com prazer Ainda mais quando regresso ao meu menino E analiso o destino qual adulto que queria ser Garantido em sonhos, sempre risonho Brincar de viver Faça força, agarra amor e evolução Gira boy, vibra com energia e rodopria, boy É um sentimento permanente na arena, não enrola Nas ruas, nas noites de lua pra mesa dançar Xinga boy, balança este povo que imita o boi Rodeia e faz demaneios na nutidão Em ritmo forte acende o coração pra sonhar Agita o corpo e aguenta o bolseiro Que o garantido é muita onda Nossa brincadeira Foi, 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 foi Garantido levantar poeira Na revolução Quando a gente levanta a poeira É revolução Toda criação é um dom de Deus nessa passagem Todo criador tem mistério de amor na sua miragem A criatura um ser de luz A missão de alegrar-se com seus passos com prazer Ainda mais quando regresso ao meu menino E analiso o destino qual adulto que queria ser Garente do ensônio, sempre risonho Brincar de viver Raça, força, garra, amor e revolução Gira, boi Vibra com energia e rodofia, boi É o sentimento permanente Na arena não enrola Nas ruas, nas noites de lua Pra musa dançar Ginga, boi Balança este povo que imita o boi Rodeia e faz demandem A luz na multidão Em ritmo forte acende o coração pra sonhar Agita o corpo e aguenta o bolseiro Que o garantido é muita onda Não, para não soccer C Indonesia Fala brincadeira Fala brincadeira Fala metabolism 事 , tá bom É revolução É revolução Garantido levantar poeira Na evolução Quando a gente levantar poeira É revolução Meu brado é forte e treme o chão Meu brado faz revolução Meu brado é luta indígena É dança, é canto indígena É guerra, é luta, é arte, é festa Se meu direito é violado Minha voz não calará Ecoará Eu luto por justiça social Meu canto pelo tempo Retumbará Território indígena Amazônia indígena Meu Brasil indígena Terra ancestral Somos resistência Pela existência Contra a violência Colonial Somos filhos da mesma mãe Ameaçada, sangrada e saqueada E suplica liberdade e esperança Nosso clamor é pela vida Flecha o progresso, genocida Pela proteção Árvores e troncos milenares Enquanto a ignorância Enxerga somente os equitares Toca esse tambor Pro mundo ressoar Manifesta o brado Na festa do boi-bombar Essa pátria pertence Aos povos indígenas Antes da coroa Existia o coca Território indígena Amazônia indígena Meu Brasil indígena Terra ancestral Somos resistência Pela existência Contra a violência Colonial Somos resistência Pela existência Contra a violência Colonial Música 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 Ei, 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 ei No teu peito a fenda abriu um calor Poupeu no teu ventre com fúria e ambição Fez de ti terra, mãe, um campo de prisão De escravidão, ei, concentração Ei, 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 o dourado perdeu a beleza da cor O brilho perdeu-se em joias de sangue Nas vitrines do mundo Exponha a tonha, extinção da vida De todos nós Ei, 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 ei De todos nós, ei, ei De todos nós, ei O que será de todos nós? O que será de todos nós? Cada boca sobre o rio Livro o barro sem parar Bata se descende mais E a nomão me clama Chora, mercúrio Desaparar A cratera se a giganta Da vida se entender Pela boca o alimento É veneno fatal Metal que dor Ei, 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 ei Nada no mundo terá sentido Se a humanidade não compreender O valor dessa vida Em cada história Se não prosperar Ei, ei, ei Pra harmonizar Ei, ei, ei A natureza é uma deusa divina Na felicidade Pare o que a nascer O futuro virá Dirá o que será De todos nós, ei, ei De todos nós, ei De todos nós, ei De todos nós, ei O que será de todos nós, o que será de todos nós Preservando a floresta É direito de viver A razão que nos conduz A luz da fé As cores do amor Que trazem paz e união Valorizando cada ser A ciência e saber A Amazônia é a essência de um povo guerreiro Que luta pra sobreviver E a Numami viverá E a Numami viverá Toda nação te exaltará Todas as vidas resgatar Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo Pororoca Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo Pororoca E vai levando tudo E vai seguindo o rumo Pegando todo mundo E misturando tudo Porque no caprichoso a gente brinca como quiser E toca esse tambor Eu quero mais amor Quero gritar pro mundo Seja onde for Avisa quem chegou Pra fazer o povo todo balançar Amor Amor Calor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é É caprichoso Amor Calor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é É caprichoso Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo Pororoca Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo Pororoca E vai levando tudo E vai seguindo o rumo Pegando todo mundo E misturando tudo Você do caprichoso a gente brinca como quiser Me toca esse tambor, eu quero mais amor Quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou, pra fazer o povo todo balançar Amor, calor Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? É o caprichoso Amor, calor Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? É o caprichoso Amor, calor Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? É o caprichoso Amor, calor Amor, calor Amor 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 Te peguei em minhas mãos e vi nos teus olhos O que será? O céu e a floresta contemplam tua chegada a festejar Viverás nesse mundo enfrentando férias Morcam os rios e demoram a mata Matando seu povo Com cobiça de fogo Em busca de ouro Rasqueando o teu chão Será de nossa voz nosso grado de guerra Guerreiro, onça, cacique e pantera A flecha que voa em defesa da terra A morte gordura que nunca se quebra O tremor do maracai O chamando a invocar Foja, lança Os espíritos da mata Protetores, guardiões No teu nome Da barca, destino, segredo, magia e cultura ancestral Da floresta, aldeia, das vidas, dos povos, do ritual Será O grande líder de nossa resistência O teu nome é Raoni Me doutirê Me doutirê Tança, o canto, o caiapó No centro da aldeia em celebração Corpo pintado, adornado, honrado no ritual De dominação Tança, o canto, o caiapó No centro da aldeia em celebração Corpo pintado, adornado, honrado no ritual De dominação O tremor do maracai O chamando a invocar O chamando a invocar Mas relança Os espíritos da mata Protetores, guardiões Do teu nome Da barca, destino, segredo, magia e cultura ancestral Da floresta, aldeia, das vidas, dos povos, do ritual Serás O grande líder de nossa resistência O teu nome O teu nome é Raoni Me doutirê Me doutirê Me doutirê Me doutirê Me doutirê Me doutirê Tava, tornado, honrado no ritual De dominação Addirê Me doutirê A侍 E a Nomame eu sou É tudo que sou E ninguém poderá Calar A minha voz E a Nomame sem nome Eu vivo a fome Na terra floresta terminal Chapiripês no canto E a rua em prantos Na chauara desse ouro canibal Paria, Nomame, Rutucara É nossa aldeia Paria, Nomame, Rutucara É nossa terra mãe Meus dias estão chegando ao fim Eu e meu curumim Oh mama, se eu te esquecer Não te esqueças de mim Eu ouço a tua voz Não deixarei o céu cair Eu sinto a tua dor E não te deixarei jamais Eu ouço a tua voz Eu ouço a tua voz Eu ouço a tua voz Não deixarei o céu cair Eu ouço a tua voz Eu sinto a tua dor Eu ouço a tua voz E não te deixarei jamais 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou pra valer Intenso, cheiroso, meu riso gostoso Nada é melhor que o amor no coração A paixão me vai além do surreal Um rio que avança, farol que longe alcança Roda, me guia, percuma o terreiro Derrama no chão, me seduz por inteiro É desmeditar essa vibração Garantido é orgulho brasileiro Garantido eu sou Garantido eu sou Garantido eu sou Pra valer Intenso, cheiroso, meu riso gostoso Nada é melhor que o amor no coração A paixão me vai além do surreal Um rio que avança, farol que longe alcança Roda, me guia, percuma o terreiro Garantido eu sou Garantido eu sou Pra valer Garantido eu sou Garantido eu sou Amor é amor Amor é amor De todas as formas De todos os jeitos O afeto transforma Cura preconceitos Cultiva harmonia em tom longe azul É a luta que conduz transformação Esperança emancipar Liberdade e igualdade a disseminar Amar Amar sem precisar se esconder Amar do jeito que quiser ser Amar Só o que basta é amar Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui É o canto da diversidade Que rasga o pacto de silêncio Opressão, dor e repressão Para desatar em arte e poesia O brabo de libertação Emancipação, luta e revolução Viva a diversidade dos povos da floresta Amor é amor De todas as formas, de todos os jeitos O afeto transforma, cura preconceitos Motiva harmonia em tons de azul É a luta que conduz transformação Esperança emancipar Liberdade e igualdade a disseminar Amar sem precisar se esconder Amar do jeito que quiser Amar Amar Só o que basta é amar Amar Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui São bem-vindas aqui Amar Rebrilhará Rebrilhará A filosofia, um botão Nos unirá É vermelho Toda vida, o garantido É vermelho Toda vida, o garantido A nossa gente é resistência vermelha A Amazônia reativa entre os seres O universo avivar A história vai contar Todos os povos, todas as raças Vem da vida, é pra se viver A liberdade LGBT A humanidade é um presente Para todos, pra todos nós A Amazônia, terra, continente O seio da mãe natureza Essa gente escolheu pra viver Pra beber O leite materno O seio da terra Chegaram judeus africanos Marroquinos Japoneses E chineses Maués e essa terra é Maué Tupinambaranda Estupinambar Os Parintit Hoje é noite de celebração Hoje é noite de festa do meu boi bumá É vermelho Meu sol É vermelho A vida O vermelho É a revolução É o sentido do caminho É vermelho O batuque É vermelho É vermelho A fé O amém É vermelho É vermelho É vermelho É vermelho O batuque É vermelho É vermelho A fé O amém É vermelho O povo é mistura Isso faz do garantido que ele é É vermelho O meu sol É vermelho A vida É vermelho É a revolução É o sentido do caminho É vermelho É vermelho O batuque É vermelho É vermelho O amém A fé Meu povo é mistura Isso faz do garantido que ele é O amém Policórico 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 Palmas capanas navegantes Fantas Brasila do Oh, 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 oh Dentrificadas no convers, como se fosse o amor Na boca do traíro e garapé O veleiro evoluía de travéis Sob a cortina de neblina Cadumiz de poragés O olhar da boiuna no convés Água de Gênesis portal E o fogo farto abriu Um facho de luz porangando a curapá Itaracuera Um espelho de águas guiado por luzeiros O brinque resbalava mansamente o veleiro Almas cabanas navegantes Transidas de dor Petrificadas no convés Como se fosse um andor Almas cabanas navegantes Transidas de dor Petrificadas no convés Como se fosse um andor Cercanias do mosteiro Bate o sino abandonado Luzes plangentes alumbrava o diligente Empresa e ganga transformado Navegando em calmaria Nenhum banzeiro fazia Do mundo invisível Vez visível aos olhos De quem veio assustar Almas cabanas navegantes Almas cabanas navegantes Transidas de dor Petrificadas no convés Como se fosse um andor Almas cabanas navegantes Almas cabanas navegantes Transidas de dor Almas cabanas navegantes Petrificadas no convés Como se fosse um canto sombrio 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde estiver o amor Lá está o garantido Sou assim Até o fim Até a última gota de suor Não saio daqui Sou assim Até o fim Até onde alcançar a minha voz Não saio daqui Já nasci Garantido Por toda a vida Prazer indescritível Que brotou do belo amar O sentimento que trago no peito Toque vermelho no som mais perfeito Meu coração pulsa junto com a batucada Cadenceando cada compasso da apaixonada canção Sou vermelho e branco Sou vermelho e branco Vou porque te amo Até o infinito Até o impossível Onde estiver o amor Sou mais Sou garantido Sou assim Até o fim Até o fim Até o fim Até a última gota de suor Não saio daqui Sou assim Sou assim Sou assim Até o fim Até o fim Até a última gota de suor Não saio daqui Foi, foi, foi Meu tambor vai tocar na Amazônia ecoar O som da liberdade Eu sou preto, sou festa, sou amor Eu sou igualdade Eu quilombo, tem fé e devoção Tem festa de santo, alegria e união Tem crença, saber espiritualidade Refúgio de amor, esperança e bondade De um povo festeiro, de um brado guerreiro Marcado, ferrado, afro-brasileiro Ancestralidade livre absoluta Na festa que afaga o cansaço da luta Vem Maria Ribeira, vem dançar Pra São Benedito vou rezar O meu mar abaixo é força e fé Na festa de preto, tem a chão No pranto, meu canto a libertar No quilombo, barranco a cantar O mato, pira e a mandira Vem Marujuba, toca o seu gambá Toca o tambor, louvação Preto canta e dança no terreiro Toca o tambor, reza a dor É Marujuba e sou benedito Toca o tambor, louvação Preto canta e dança no terreiro Toca o tambor, reza a dor Canta forte, meu povo guerreiro Toca o tambor, reza a dor Toca o tambor, reza a dor Na beira vem dançar, pra São Benedito vou rezar O meu mar abaixo é força e fé, na festa de preto tem as fé No pranto meu canto a libertar, no quilombo o barranco a cantar No mato, pira e a mandira, vem marujuba tocar o seu gamba Toca o tambor, louvação, preto canta e dança no terreiro Toca o tambor, reza a dor, é marujudo e sou benedito Toca o tambor, louvação, preto canta e dança no terreiro Toca o tambor, reza a dor, canta forte meu povo guerreiro Toca o tambor Toca o tambor, reza a dor, canta forte meu povo U-A-E-A-O, U-A-E-A-O U-A-E-A-O, U-A-E-A-O, U-A-E-A-O Boa, se liga, acaba e te chama U-A-E-A-O, U-A-E-A-O, U-A-E-A-O Boa, se liga, acaba e te chama Nas cada soltuna do espaço de Mona tu desce e tu vens A terra escura agora banhada de sol tu tens Dedilha a magia, repita horizontes Ora essas colinas, luz abundante No coração dessa terra Luz de Maraguá, feito Maracá Pensei as águas sem medo, as quatro ventos beijam Seu ninho branco é o negro, esse é o nosso momento Luz de Maraguá Palo de rede, um segundo pro filho A luz da fogueira já não está sozinho Oh, oh, te chama pra dançar U-A-E-A-O, 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 U-A-E-A-O Boa, se liga, acaba e te chama U-A-E-A-O, 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 U-A-E-A-O Boa, se liga, acaba e te chama Nas cada soltuna do espaço de Mona tu desce e tu vens A terra escura agora banhada de sol tu desce Dedilha a magia, repinta horizontes Ora essas colinas, luz abundante O coração dessa terra Luz de Maraguá, feito Maracá Pensei as águas sem medo, as quatro ventos beijam Seu dia branco é o negro, esse é o nosso momento Luz de Maraguá A luz de rede, um segundo pro filho A luz da fogueira já não está sozinho Oh, oh, te chama pra dançar U-A-E-A-O, 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 U-A-E-A-O Oh, se liga, o teu povo te chama U-A-E-A-O, U-A-E-A-O, U-A-E-A-O Oh, se liga, o teu povo te chama U-A-E-A-O, 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 U-A-E-A-O Oh, se liga, o teu povo te chama U-A-E-A-O, 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 U-A-E-A-O Oh, se liga, o teu povo te chama U-A-E-A-O, U-A-E-A-O, U-A-E-A-O Oh, 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 oh Chegueirado por ganância, maculado Alucinado pelo ouro Traficando animais na floresta, ateia ao fundo Os caminhos perdidos, lugares esquecidos Ela apaga, ela espreita, te esperar Ela sente teu cheiro de longe Ambição de longe Tua ganância de longe a te observar O vento para quando ela começa a chamar As suas crias e feras O vento para quando ela começa a chamar Eu grito, reverbera a agonia Estrela como ventania, deusa pele diametista Assombrosa e puré no incalto Nas tuas mãos anéis de crânios daqueles infames Animais feridos, ouro roubado Ninhos corrompidos, riachos contaminados A vingança é dela E por isso as crias Atormenta Persegue Atormenta Persegue Deusas, comorçais, filhas de angá A floresta cria vida e alucina Captura e tortura Pode correr Se esconder Que eu te caça Eu te acho Pode correr Se esconder Que eu te caça Eu te acho Tapem os ouvidos Atormenta Atormenta Persegue Atormenta Persegue Deusas, comorçais, filhas de angá Pode correr Se esconder Que eu te caça Eu te acho Pode correr Se esconder Que eu te caça Eu te acho Ouça O que vou dizer Você precisa conhecer O coio da felicidade O perfume da cidade Que derrama alegria Dia e noite, noite e dia Pra matar essa saudade Do festival Minha camisa encarnada Verga o paral O raporte, meu garrote Treme o curral Os bravos lá de cima E alerta na trincheira Minha galera Afinada, preparada Pra cantar pro garantido Com a batucada Vai fazer tremer o chão É meu, é teu, é nosso É lindo esse boi É meu, é teu, é nosso Eu amo esse boi Amor pra vida inteira Do festival Minha camisa encarnada Verga o paral O raporte, meu garrote Treme o curral Os bravos lá de cima E alerta na trincheira Minha galera Afinada, preparada Pra cantar pro garantido Com a batucada Vai fazer tremer o chão É meu, é teu, é nosso É lindo esse boi É meu, é teu, é nosso Eu amo esse boi Amor pra vida inteira Amor pra vida inteira Nenga, Mupira, Tampaua Suraraitá, Tapajuara Das terras somos guerreiras Dos rios somos guardiãs Das terras somos guerreiras Dos rios somos guardiãs Pintura escudo da alma Na pele de uma conhão Sou guerreira surar Eu sou, eu sou Não venha mexer comigo Que é forte o meu tambor Não venha mexer comigo Que é forte o meu tambor Nas matas e beiradões Transfiguradas tradições Matriarcas da floresta Da vásia ou dos centrões Das calhas da Amazônia Capoclas de pés no chão Rojada de muita luta Na terra ou corremos na mão Nas margens dos rios No meio da mata Numa casinha de palha Numa casinha de palha Raízes da terra Sangue caminhava E a bar da Amazônia negra Identidade do povo do norte Suraras criadas na beira Sustentáculo da floresta E quem são elas? São as caboclas São as caboclas Herdeiras da grande mãe terra Pescadoras, piaçabeiras Suraras também No plantio da macaxeira Suraras também Na ilha Gato Giraldica No peixe Suraras também Paneiro pesado nas costas Pra farinha Suraras também Espeiras e benzedeiras Suraras também Ceramistas paneleiras Suraras também Manscavou pras mãos guerreiras Suraras Suraras também Trato revolucionário Funcionário na festa Depois tem Suraras também Mulher que não perde a fé No sol ou na chuva Não desiste de lutar E verga mais fica de pé São proas do próprio caminho Nem baseiro, nem redemoinho Mas impede de chegar Suraras 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 Mulheres, caboclas, ribeirinhas Valentes, guerreiras Da beira do rio Suraras 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 Carrega em seu ventre o dor da vida Orgulho do povo amazonida Suraras 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 Mulheres, caboclas, ribeirinhas Valentes guerreiras Valentes guerreiras Da beira do rio Suraras 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 Carrega em seu ventre o dor da vida Orgulho do povo amazonida Orgulho do povo amazonida Suraras Suraras Carrega em seu ventre V Doesua Suraras Gal rozum 모델 • Carrega em seu ventre Suraras Sur dx O verbo ou o tempo Teu som tão distante Astras viventes Espiras de brilho Rompe o silêncio Sistema flamejante Lágrima divina Esfera de vida Terra Sopro esfria o magma Tu é teimana Virtuosa mãe nasce Frutificai Edis do cosmo dançam Nos bosques cantam Preservai, motivai Amor, fogo, rituais Rituais Amor, fogo, rituais Rituais Campo, fogo, ritos Fogo, campo, rituais Lícius, terrenos Esfera dominante Avante, heróis ancestrais Tronos e feitos O tempo é um ciclo errante Corroente, sem limite, sem paz Arrogante nos dias Arrogante nos dias Mais sombrios Respire a névoa O pó das cinzas Praças queimando Noite e dia Crimes imortais Bem-vindo ao tempo Passa um dia Somente a dor Sem cantorias Este é o futuro Pleno, seus finais Com fins celestiais Nos dias Mais sombrios Respire a névoa O pó das cinzas Brasas queimando Noite e dia Crimes imortais Bem-vindo ao tempo Passa um dia Somente a dor Sem cantorias Este é o futuro Pleno, seus finais Com fins celestiais Nosso amor Nosso sangue Nossa terra Nosso amor Nosso amor Nosso sangue Nossa terra Nossa terra Nossa terra A Cae A Trai A Trai A Trai A Trai A Trai Se�� Cu A Trai INS arrival To No tubo de osso, o Kupariká De um casulo etanizado O xamã a levitar No altar de feras se lhe buscar Os segredos da cura Da terra obscura Ireruá, ireruá, ireruá Inovar a homiga e paz de alhe presente Suplicante pela cura ascendente Perante bairro estrela transcendente Transcendente, transcendente Inovar a homiga e paz de alhe presente Suplicante pela cura transcendente Perante bairro estrela transcendente Transcendente, transcendente O sonhar, o corpo mente teve um olhar Do mesmo erro proclama, limpe da visão União puyara, a gravidez que se cumpria O ritual dos filhos de Bahia Dançar com o céu azul sobre a carcaça da tua ira Da tua ira, da tua ira Biguiara, venha a luz do mundo Biguiara, venha a luz do mundo Biguiara, venha a luz do mundo Dança com a cabeça do inimigo Dança com a cabeça do inimigo, ira no ar Dança com a cabeça do inimigo, ira no ar Para em tintim, dança, para em tintim Dança com a cabeça do inimigo, ira no ar Para em tintim, dança, para em tintim Dança! Eia, 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 eia No sonhar, o outro mente teve um olhar No mesmero procurando a límpida visão União puyara, gravidez que se cumpria O ritual dos filhos de Baíra Sai do céu azul sobre a carcaça da tua ira Da tua ira, da tua ira Biguiara, venha a luz do mundo Biguiara, venha a luz do mundo Biguiara, venha a luz do mundo Dança com a cabeça do inimigo Dança com a cabeça do inimigo e a do mal Dança com a cabeça do inimigo e a do mal Dança com a cabeça do inimigo e a do mal Dança Vou acordar toda a cidade De camisa encarnada eu vou Todo arredado com a turma de fé Vou acordar toda a cidade De camisa encarnada eu vou Todo arredado com a turma de fé Meu boi, quando chega, sacode o terreiro É todo enfocado Coração na testa, todo branquinho Do ser iluminado Vou derramando o amor Pra quem quiser É de graça esse amor É pé A morena vai dançar o boi A tua madre vai dançar o boi A galera que chega de fora tá doida pra dançar também A morena vai dançar o boi A tua madre vai dançar o boi A galera que chega de fora tá doida pra dançar também Vai dançar o boi Boi, 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 boi Vai dançar o boi Boi, 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 boi Boi, boi, boi Vou acordar toda a cidade De camisa encarnada eu vou Todo arredado com a turma de fé Meu boi, quando chega, sacode o terreiro É todo enfocado Coração na testa, todo branquinho Do ser iluminado Vou derramando o amor Pra quem quiser É de graça esse amor É pé, reche É Canta A morena vai dançar o boi A tua madre vai dançar o boi A galera que chega de fora tá doida pra dançar também A morena vai dançar o boi A tua madre vai dançar o boi A galera que chega de fora tá doida pra dançar também Vai dançar o boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Vai dançar o boi Vai dançar o boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Vai dançar o boi Boi, boi 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 Boi, boi 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 Itomag, itubai-baing Nia, jera-va-ta-naneg Inia, inak-mag Nia, nana-ta-da-og Inia, torta-ta-mag Banhe-ig Ere-nya-na-ne-nai Remain-ju-ni-i Sou a resistência, sou o clamor da natureza Sou a força que ecoa a grandeza de um povo Que não se cansa de lutar Continuo por meus ancestrais Com a força dos meus ideais Sou vida, sou pura, sou arte e cultura De um povo milenar Continuo por meus ancestrais Com a força dos meus ideais Sou vida, sou pura, sou arte e cultura De um povo milenar Maracai, Ototu, Cocã, Maticu, Nabareça, Terema, Ué Povos vão dançar Eu levanto meu maracá Terequine, Mapau e A Zawara, Tissunira Por vidas, vamos lutar Eu levanto meu maracá Terequine, Mapau e A Zawara, Tissunira Guerreiras a Reflorestar Guerreira, Rei Guerreira, Rei Oh, oh, oh Guerreira, Rei Guerreira, Rei Reira, Rei Oh, oh, oh Sou a resistência, sou o clamor da natureza, sou a força Que ecoa a grandeza de um povo que não se cansa de lutar Continuo por meus ancestrais, com a força dos meus ideais Sou vida, sou pura, sou arte e cultura de um povo milenar Continuo por meus ancestrais, com a força dos meus ideais Sou vida, sou pura, sou arte e cultura de um povo milenar Maracai, Ototu, Cocama, Ticuna, Baressa, Terema, Ué Povos vão dançar! Eu levanto meu Maracá, Terequine, Mapalhia Só para te sorrirá, por fim nós vamos lutar Eu levanto meu Maracá, Terequine, Mapalhia Só para te sorrirá, guerreiras a reflorestar Eu levanto meu Maracá, Terequine, Mapalhia Só para te sorrirá, por fim nós vamos lutar Eu levanto meu Maracá, Terequine, Mapalhia Só para te sorrirá, guerreiras a reflorestar Reira rei, reira rei, reira rei Reira rei, reira rei, reira rei Oh 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 Vinyatvai mangkui úku mangku mangku menku mangji, paminik Amém O Império da Mundurucanha Chamamento dos povos para o ritual O Império da Mundurucanha Chamamento dos povos para o ritual Preparação, iniciação Pinturas do corpo pra tua história Preparação, iniciação Pinturas do corpo pra tua história Na busca da glória Amado de lança na mão Segue o Mundurucu Preparação, enfrentar o medo Pra ser guerreiro Carrega coragem dentro do peito A ira te guia em teu olhar Medestinado a se consagrar Nas sete tocaias Enfrentar a cachoeira de fogo O ataque voraz das piranhas A dor dos ferrões do candirás Gritos na caverna dos espíritos O sangue na praia do jacaré Na toca do jaguar Pelo ninho das serpentes Pelas sete tormentas Passará De joelhos, ferido com a marca da lua Só eu resisto Pra receber das mãos do pajé O troféu Baikissé És condecorado um novo guerreiro O mar, o piará Sou o pai que sé O povo conclama, o povo me quer Sou o pai que sé O povo conclama, o povo me quer Se o Pai quiser, o povo conclama, o povo me quer Se o Pai quiser, o povo conclama, o povo me quer Um duro com marpiara Um duro com marpiara